Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos hoje para comentar com vocês, ele saiu numa revista eletrônica total número 42 de março de 1992. Ele foi a capa da revista. Rádio controle de 4 a 10 canais. E vejam só que eu tenho aqui o meu protótipo ainda funcionando. O protótipo que eu montei naquela época para fazer todo o desenvolvimento e tenho ele aqui comigo funcionando. É dele que eu vou falar agora com vocês. Esse projeto fez sucesso porque nós já tínhamos publicado anteriormente outros projetos de controles remotos com menos canais. é lógico, como esse aqui, que eu logo, logo vou falar com vocês em outro vídeo, que é um controle remoto de um canal apenas, que tem apenas um relézinho para o acionamento de uma carga. Pois bem, esse rádio controle de 4 a 10 canais era um controle simples de montar, que não usava ainda a tecnologia digital como nós temos hoje. Nós publicamos posteriormente controles digitais com diversos canais, por exemplo, que podiam ser acionados por uma chave sequencial que nós nos baseamos na época, no 4017, que era muito popular e fácil de usar e fácil de encontrar. Mas esse rádio controle de 4 a 10 canais que nós publicamos naquela época era um controle remoto que tinha um transmissor que tinha por base um 555 com 4 chavinhas que você podia acionar para acionar os canais correspondentes. É lógico, nessa versão de 4 canais que a gente deu aqui. Mas essas chavinhas podiam ser ampliadas em quantidades até 10. Então, você podia gerar 10 tons diferentes que o circuito era um reconhecedor de tom tinha um receptor super regenerativo e usava, nesse caso, 4 circuitos integrados PLL do tipo 567, muito popular naquela época e também hoje, porque ele pode tanto reconhecer tons reconhecer frequências como também demodular frequências quer dizer, tirar uma modulação de um sinal modulado em frequência. Então, era muito útil e interessante e fácil de usar esse circuito integrado. O transmissor era uma configuração bastante simples que a gente usava muito um transistor em base comum que podia oscilar em alta frequência e nós optamos para que ele operasse aí numa frequência entre 70 e 100 MHz quer dizer, um pouquinho abaixo da faixa de Ems ou mesmo caindo na faixa de FM você podia encontrar uma frequência livre na sua localidade, né? Como era controle remoto para brinquedos por exemplo, um barquinho você podia usar isso em campo aberto então não iria interferir em ninguém. E o receptor, ele tinha aquela configuração que a gente sempre usou de super regenerativo que era um transistor que tinha lá uma etapa que podia detetar os sinais de VHF ou de FM na faixa em que esse circuito transmissor operava e assim excitar lá os PLLs, né? Então, era muito simples de montar. A dificuldade que muitos tinham e sempre terão quando fizerem um circuito modulado em tom com muitos canais é que o PLL567, ele às vezes ele se confunde com um sinal e um sinal que tenha uma frequência múltipla uma harmônica assim, se você escolher para um canal por exemplo, 1,5 KHz você corre o risco de que ele também detete frequências de 3 KHz ou de 4,5 KHz então você não pode escolher 3 KHz ou 4,5 KHz para o outro canal você tem que escolher uma frequência diferente se você escolher 2 KHz para o outro canal você tem agora o problema que você não pode escolher nem 4 e nem 6 porque senão o PLL pode detetar no outro canal então você vai tendo que ir riscando as frequências proibidas quando você vai programando o seu circuito como é que você programa? você tem ajustes no transmissor e no receptor isso aí era feito através de trimpotes então você tinha lá no transmissor trimpotes, um para cada canal e no receptor esses trimpotezinhos que você ajustava para você ter a frequência de acionamento de cada relezinho então era um trabalho assim que se multiplicava e se tornava mais difícil quando você passava de 4 canais então a nossa versão básica era de 4 canais 4 relezinhos podia fazer mais mas aí você já começava a ter dificuldades no ajuste muita gente montou esse tipo de controle remoto para brinquedos um barquinho, um carrinho ou outro robozinho mas com o tempo apareceram tecnologias melhores e era um circuito simples de montar simples de ajustar que não exigia assim muita habilidade dos montadores por isso esse circuito fez sucesso você ainda pode montar ele hoje você tem aí na descrição do vídeo o acesso ao artigo que descreve esse sistema de controle remoto de 4 a 10 canais que publicamos lá no passado e é lógico para aqueles que curtem coisas do passado e querem usar esse projeto por exemplo para um trabalho simplesmente fazendo a sua citação temos lá toda a descrição do princípio de funcionamento dos ajustes e tudo mais que você precisa para ter aí o seu controle remoto de 4 a 10 canais que publicamos lá no passado nos anos no ano de 1992 e que eu até hoje mantenho o meu protótipo aqui funcionando o transmissor também ele está na minha caixa de artigos e de projetos do passado e vejam só a anteninha que era simplesmente um pedaço de fio de cobre o transmissor também podia se usar uma antena telescópica e o alcance estava em torno de 50 a 100 metros dependendo da maneira como você fazia sua montagem ou da presença de interferências se você gostou desse vídeo deixe o seu like inscrevam-se no nosso canal e até a próxima e até a próxima